Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A Operação Integrada identificou pontos de invasão em áreas de preservação permanente dentro da reserva florestal Adolfo Duque. Já está em andamento uma investigação, inclusive algumas lideranças criminosas já estão presas por conta da Operação Cidade das Trevas que foi realizada pelo DRCO e nós estamos dando prosseguimento. Pode ser que ainda tenha alguma liderança que seja daquela época ou lideranças novas de organizações criminosas. Com a ajuda de técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, os responsáveis pelo inquérito coletaram dados que irão subsidiar uma investigação contra crimes ambientais na invasão do Monte Oreb. Durante a ação policial, as áreas invadidas foram mapeadas a fim de evitar a ocupação irregular. Os responsáveis pelos crimes não estavam no local e seguem foragidos. Minha gente, mas como é que vai ficar? Como é que fica no local a vagabundagem dessa? Como é que fica? Eu quero parabenizar a Secretaria de Segurança Pública por conta de eles estarem começando a investigar, mas eu não estou feliz. Porque pra mim, tarde demais, né? Tarde demais começaram a fazer esse trabalho ali no Monte Oreb. Eu parabenizo porque até que enfim deram uma atenção pra esse caso, mas eu considero tardio. Sabe por quê? Porque desde o início do ano nós estamos recebendo denúncias aqui, estamos recebendo várias denúncias de população, né? Da população que sofre na mão dessa bandidagem. Nós mostramos aqui diversos casos, mostramos vídeos gravados pela população que mandaram aqui por conta daquelas barricadas que impediam da polícia entrar no local. E só agora, gente, só agora, né? Só agora que a polícia percebeu que o caso está fugindo do controle? Só agora que percebeu que tem facção criminosa atuando lá dentro? Só agora que percebeu que a população está em condições ali complicadíssimas? Pelo amor de Deus, gente, estamos tapando os olhos, né? Pra não ver coisas aqui, é dessa maneira? Minha gente, crime ambiental, né? Olha só, enche a tela aí, Gisele. Crime ambiental, né? Por conta do desmatamento, um grande desmatamento aconteceu naquela região, em uma área que é preservada, de preservação, né? Tráfico de drogas, invasão. Não vou perdoar porque eu não sou a favorável à invasão. Pra mim, isso eu não concordo com invasão, tá certo? Então, vários tipos de crime acontecendo ali. A suspeita também de uma enteada, junto com o padrasto, terem ali sido envolvidos em julgamento do tráfico, né? Então, minha gente, são coisas complicadíssimas, complicadíssimas. E só agora a nossa polícia está começando a entrar no local, né? Eu parabenizo, sim, pela ação tomada pela Secretaria de Segurança Pública, pelo nosso sistema de segurança pública, mas considero que foi tarde demais. Poderia ter evitado, poderia ter agido com prevenção, né? E só agora começou esse trabalho, né? A gente percebe que, minha gente, nesse tipo de lugar tem criança, tem idoso, tem pai de família. Claro, tem pai de família e tem mãe de família, né? Mas também tem a grande porcentagem, em sua maioria, a vagabundagem que tem atormentado os dias de pessoas que realmente cooperam com a sociedade, de pessoas que realmente fazem parte da sociedade manauara, né? Aqui na capital. É, gente, que situação. Agora, meu povo... Vem cá, Basti, vem cá, Basti, vem cá. Um caso da Disney. Um caso da Disney. É, mas não é filme, não é desenho, baixinho. Encontraram a Pocahontas do Pó. Pelo amor de Deus. Tu acredita nisso? Encontraram a Pocahontas do Pó e ela foi presa, sabe por quê, baixinho? Por gerenciar bocas de fumo aqui em Manaus. Chama a matéria aí. Ah, não, ao vivo? É ao vivo, é ao vivo. Baixinho, vem pra cá. Fica aqui, fica aqui no canto. Vou chamar com o baixinho aqui. Quem é que tá comigo? É a Bárbara Mitoso. Ao vivo aqui pra falar da Pocahontas. Bárbara Mitoso, conta pra mim quem é essa personagem do crime aí. Luiz, olha, quando você fala em Pocahontas, eu lembro do desenho, né? Daquela índia bonita, que inclusive é parecida um pouquinho aí com várias mulheres aqui do Amazonas. Inclusive, eu já tive o apelido de Pocahontas, Luiz, acredita? E olha só, né? É, associando aí Pocahontas. Só que essa Pocahontas aí, ela tem um complemento nesse apelido aí, que é Pocahontas de Dupont. É a Alessandra Guimarães, de 23 anos. A polícia, inclusive, apreendeu durante uma operação, depois de algumas denúncias anônimas, de que ela seria uma espécie de gerente ali do tráfico de drogas na zona leste da capital. A polícia, então, foi até a casa dela, na rua Andiroba, no loteamento do João Paulo, no Jorge Teixeira, né? No bairro Jorge Teixeira. E lá, eles encontraram, conseguiram apreender aí 38 trouxinhas de oxi, mais uma quantia em espécie e um celular. A polícia ainda tá investigando todas essas denúncias que foram feitas aí contra essa Pocahontas do pó, Luiz. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Olha aí, a Bárbara Mitoso, que já foi uma Pocahontas, né? Mas tenho certeza que foi, né, pra... Colocaram ali igual, mas é porque ela é uma pessoa boa, né? Não é que nem essa do pó, não, né? Bárbara Mitoso, me conta uma coisa. O povo aqui tá doido e quer saber. Você tá solteira ou tá compromissada? Então. Já disse tudo? Não precisa dizer mais nada, Bárbara. Já disse tudo. Traz pra mim, volta pra cá, que eu deixei a bichinha sem jeito. Que situação, meu povo. Vem pra cá, Baxinho. Fica aqui comigo. Vai comentar comigo aqui, Baxinho. Vai comentar o Baxinho, porque o Baxinho parece aqueles piratas, né, do navio aqui. Que pegou a Pocahontas, né, que tentou sequestrar ali a mulher. Né, Baxinho? Parece não? Parece não? Agora me diz. É tão bonita quanto a Barbie do tráfico? Não. Não? A Barbie do tráfico é mais bonita, né? É tão bonita quanto a sua mulher? Não. Não. Sua mulher é mais bonita, né? Com certeza, Baxinho. Agora me diz uma coisa. Se tu ouvisse falar bem assim, rapaz, vamos visitar Pocahontas. O que que tu ia pensar na tua cabeça? Ia sair fora, mano. Ia sair fora. Tá dando pra ouvir, Baxinho? Tá saindo? Tá saindo? Tá só gesto, é libras, né? Baxinho, tu vai fazer com libras, tá certo? O Baxinho vai traduzir aqui pra mim. Vem cá, Baxinho. Vem cá. Ontem foi preso, traduz. Ontem foi preso. Ontem foi preso. O que é humano? O que é humano? Quem é do tráfico? Quem é do tráfico? Por ter matado... Como é que é ter matado? Vai pra lá, Baxinho. Ontem foi preso o que é humano. Tem mais aí, minha diretora, do que é humano? Ontem ele foi preso por ter matado a Barbie do tráfico e hoje foi preso a Pocahontas do Pó. Minha gente, tá praticamente... Ainda teve estudantes, né, minha diretora? Tem aquela estudante. Tá aí o quem, ó? Esse é o quem? Sobrancelha feita, cabelinho na régua, todo tatuadinho. Estava debaixo da cama da mamãe. A polícia pegou o quê? Ele estava debaixo do quarto da mamãe, da cama da mamãe. Essa daqui é a Barbie do tráfico. Tira o quem, mano? Traz a Barbie. Traz a Barbie. Essa é a Barbie. Não, mas ela deitar assim não. Tá aí a Barbie. Tá aí a Barbie. Né? Ela foi presa com droga, já tinha passado pela polícia. Né? Rapaz, olha a minha diretora. Minha diretora dizendo aqui que ela colocou a droga dentro do... Rapaz, é a Disneylândia aqui, né? O mundo do crime em Manaus está... Não tem nem mais respeito. Virou uma Disneylândia aqui. Virou uma Disneylândia. Né? Virou uma Disneylândia. Olha aí, ó. Essa foi a Barbie do tráfico que foi morta pelo Ken. É, o Ken foi preso, a Barbie foi morta e hoje pegaram a Pocahontas. Coloca a Pocahontas aí, minha diretora, agora. Coloca a Pocahontas. Tá aí a Pocahontas. Né? Eu não sei, não entendi por que a Pocahontas é bonita. Né? Uma índia bonita. Né? Tira... Daqui a pouco eu falo da estudante. Volta lá pra... Pra... Pra Pocahontas. Ah, uma índia bonita da Disney. Né? Considerada umas princesas do conto de fada. Mas essa daqui, meu amigo, pelo amor de Deus. Tá? Parece a Malévola, né? A bichinha não tem nada de Pocahontas. Não sei por quê. Diz que ela era gerente. Chegava na casa dela, o pessoal perguntava. E aí a mãe, né? Aquela conversa de família. Né? Ah, meu filho tá fazendo faculdade. Né? Aí, o meu marido trabalha todo dia. E tu, minha filha, o que ele tá fazendo? Sou gerente, mamãe. Sou gerente. É gerente de quem, minha filha? Sou gerente. Tá aí, é gerente de uma drogaria, né? Gerente de uma drogaria. Só que, no caso, as drogas eram ilícitas que ela vendia, né? Minha gente, que situação. A que ponto nós estamos chegando? Agora, coloca a imagem da estudante. O estudante amazonense... O estudante amazonense tem que ter muito orgulho do que faz. Olha aí. Essa é a nossa geração. Gente boa. Esse é o futuro do Amazonas. Troca de câmera. Isso, troca de câmera. Isso, olha aí. Olha aí. Foca aí, foca aí, baixinho. Olha as ferramentas do trabalho de química dessa estudante que dá orgulho para o Amazonas. Né? Ó. Uma arma de fogo, uma balança de precisão, um celular, um dinheirinho, né? Uma chacolinha com as drogas, né? E a foto de formatura, ó. Tá aqui a foto de formatura. Coloca aqui, foca aqui, ó. Olha a foto de formatura da neném. É, minha querida, vacilou. É como diz aquele filme lá, fatiou, passou, filha. Já foi. Acabou para você. E o vestibular vai ficar como? Não vai fazer, né? Coisa linda. Minha nossa. Olha só, meu povo. Quero agradecer a sua audiência. Você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Deixa eu me arrumar aqui, me aprumar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos falar de coisa boa agora, tá certo? Manaus vai fazer 350 anos. É, que coisa bacana. Nosso capital amazonense aniversariando. E, é claro, a nova TV em tempo está lançando uma campanha. Além de reportagens e também entrevista com especialistas, nós queremos convidar você. É, você aí do outro lado, para vir com a gente. Sabe por quê? Porque nós queremos, nós queremos não, nós já lançamos a campanha. Hashtag Manaus do meu futuro. Você vai enviar um vídeo para cá, para o nosso número 993276649, contando qual é o Manaus que você deseja para o seu futuro. Vamos lá com o ET! Manaus do meu futuro é uma Manaus cheia de novidades, com melhorias na construção, na melhoria na educação, na cultura, né? Para todos ficarem aí envolvidos com a beleza e o conhecimento que temos para disponibilizar na cidade. É isso aí. E aí Yeah, 7, 11, 22, again 83, and thato Ana Legenda por Sônia Ruberti